Fala aí galera, beleza? O seu par do gamer na área trazendo pra vocês um tutorial de como configurar seu G27 Aqui no SpinThermers SpinThermers, sei lá como é que fala esse negócio aqui que é russo Então, você vai precisar desse programinha aqui X360CE Você vai precisar desse programinha que vai estar aqui na descrição Então, vão ali e baixem pra vocês conseguirem jogar com seu G27 ou joystick O controle, né? Então, beleza, primeiramente vocês vão ter que abrir o seu jogo lá Não o aplicativo, sim a pasta dele Então, vocês vão ir descolocar o C Nonde você instalou o seu jogo Se for o jogo comprado, tipo, instalado CD ou alguma coisa assim Que não foi pela Steam, então vocês vão na pasta over Essa aqui E abre aqui normal e tá aqui dentro Vai tá a mesma coisa que vai tá da Steam Então, o meu é pela Steam, eu vou ensinar pela Steam Se não for, é só entrar aqui Aqui, vai tá a mesma coisa que vai tá na Steam, beleza? Então, beleza A minha é da Steam Então, eu vou lá na Steam É, Steam Apps Aqui, ó Esse aqui Common E aqui, SpinTrivers Vai tá aqui Então, vocês vão ter que copiar isso aqui É copiar, não arrastar, tá? É copiar E colar, valeu? Tá aí, ó Atualizada Beleza Agora, vamos pegar aqui, ó E executar como administrador Daqui, é pra reconhecer o seu G27 G27 ou é controle Então, você vai dar um Yes E é de novo Daí, ele vai procurar automaticamente o seu... Aqui, ó Então, você deixa nessa primeira opção Normal e Nesk Aí, tá procurando Vai achar os dois controles Que eu tô com o controle e com o G27 aqui Vamos esperar um pouquinho Não está respondendo, espera um pouquinho De novo Que é dois controles Aqui, ó Finish Opa, deu problema Então, você vai abrir como administrador Nesk Vamos esperar aqui Dar uma carregada Aqui, pronto Finish Nesk Finish Beleza Já tá aqui Já tá aberto o nosso programa Podemos fechar essa pasta Essa pasta Então, beleza Vamos aqui, então Aqui é o seguinte Aqui é o do controle Depois ensino Aqui é do G27, galera Então, aqui, ó Isso aqui é onde que vai acelerar Esses dois aqui Então, você vai clicar Aqui Record E vai acelerar no seu G27, ó Aí, ó Já fica lá marcado pra acelerar Então, aqui Mesma coisa Record Beleza Então E a direção já está controlada Olha lá, ó Tô girando aqui no G27, ó Tá vendo, ó Já está controlada É isso aí Daí Daí aqui Aqui tem as outras configurações Daí você vai mudando Eu vou ensinar só o básico pra vocês, ó Que é acelerar, frear e virar Beleza? Então Advanced E aqui você tem que colocar Hell Vai estar, eu acho que Gamepad Você coloca Hell É... Aqui você coloca 90% E aqui já acabamos Aqui não precisa E aqui também não precisa mexer em nada Valeu? Então É... Depois que configurou tudo aqui que eu falei Vocês vem em Setingos Database Beleza? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui Não Setingos É... Database Aqui vocês vão escolher o seu controle Logitech G27 Hansen Real USB E você Vamos colocar aqui, ó SpinTires Exit Vou clicar aqui Load Yes Beleza, nosso volante já está configurado Vamos configurar o controle Então Então aqui, ó O controle É praticamente Não Vamos clicar aqui, ó Aqui é onde a gente acelera Opa Acelera E aqui freia Aqui acelera E aqui freia Valeu? Opa Não Aí Seis Aqui é o seis E aqui é o dois, tá? Eita E aqui é o dois, tá? Aqui é o dois, tá? E aqui é o dois, tá? bem configuradinho aqui, então tá configurado o botão, ó, beleza, ó, tá configuradinho aqui ó, o resto é tudo configurado já, beleza, então é isso aqui, você vai dar um save e aqui vai ficar gamepad mesmo, aqui você deixa disable, não, é disable, aqui não precisa, não precisa, centinho de base, tem que tá speed chargers aqui de novo e é isso, beleza, então você vai minimizar seu jogo, vai minimizar aqui o coisa e então vamos lá pro spin tires, pra configurar lá, valeu, bom galera, já estamos aqui no jogo, é, eu vou mostrar pra vocês aqui ó, deixa eu baixar o som um pouquinho aqui, aplicar, então galera aqui ó, já entrei aqui no jogo aqui, então eu vou em controlos e tá aqui ó, disponível e disponível, um que é o meu G27 e o dois que é o do controle e joystick, valeu, então vocês vão clicar no gamepad disponível aí e aplicar e retomar, então aqui eu tô aqui com o G27 ó, o caminho vai andar, dá uma ligada, olha lá a roda, vou girar a roda aqui ó, tô com o G27 ó, tô com o G27 aqui, beleza, então, beleza, vamos dar um roda aqui ó, eita, é meio ruim aqui, eu acho que não sei se é, se é sincronizado aqui que é, mas é meio ruim, beleza, tá configuradinha, tô com o G27 aqui, tá bem configuradinha, tá bem configuradinha, bem configuradinha, eu acho que ele fica bem legal, então, deixa eu lá aqui, então beleza, deixa eu colocar o, com o controle pra ver, controlo, disponível, aqui, retomar, agora eu estou com o controle ó, Bora Aí, esqueci de onde que é, é, agora vamos embora, tá vendo, vou lá, controle aqui, normalzinho Galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aquele like Compartilhe aí, galera Se inscreva nesse canal para receber todos os nossos vídeos, valeu? Fique na paz, tchau